Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo que eu e tu, tu e eu, adoramos que é de comprinhas para o lar. Então eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui pra cozinha e são comprinhas bem fofinhas, bem lindinhas. Quem me acompanha lá no Instagram eu já vi algumas coisas porque sempre que eu recebo as encomendas e mostro por lá. Então se tu não me segue no Instagram tá perdendo bastante novidade, tá? Corre lá, vai me seguir pra gente poder ficar mais próximo e você ficar por dentro de tudo que acontece comigo quando eu não tô aqui no YouTube. Quando eu tava bem pertinho pra eu poder trocar o armário da minha cozinha eu já comecei a dar uma olhada em algumas coisas pra poder deixar a cozinha mais fofinha, mais bonitinha. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu sempre vi aqueles quadrinhos fofos nas cozinhas do Insta que eu adoro o Instagram, gente. Eu fico lá olhando todas as fotinhos e daí eu queria muito esses quadrinhos aqui, ó pra enfeitar aqui a cozinha. Eles são assim, ó. Vou mostrar de um a um pra vocês verem melhor. Ó, esse aqui. E eles são bem grandes, ó. Então esse aqui é de cupcake na cor rosa. Ele é assim. Aí tem esse aqui que também é de cupcake no tom rosa bebê. E tem esse aqui no tomzinho de verde, ó. O verde água. O verde lindo. Então eu comprei esses três pra eu colocar aqui na minha cozinha. E vocês já viram em alguns vídeos esses quadrinhos. E recebi bastante perguntas de onde que é. Eu comprei no Instagram do arroba presentesunderlinecriativo. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram deles pra vocês irem lá. É uma lojinha de Instagram, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui embaixo. Aí vocês vão lá ver que tem bastante coisas legais. Nessa mesma lojinha dos quadrinhos, né, que é presente criativo, Eu comprei esse assento de colher, que ele é assim... Ele é um material que parece cerâmica, né? Mas não é, ó. Ele é um material assim, tipo um plástico mais durinho, bem duro mesmo. E nesse tom de branco é pra você apoiar a colher pra não ficar colocando na mesa, na pia, né? Então achei bem legal. E eu comprei também. No AliExpress eu comprei esse kit de utensílios aqui, nesse tom de vermelho. Coisa linda. E ele vem com cinco peças. Vem essa espátula aqui, pequenininha, ó. Assim, o material, gente, é muito bom. Vem esse pincel aqui, também de silicone. Todinho de silicone. O material é maravilhoso. Vem essa outra espátula aqui, que é igual a pequena, porém ela é grande, ó. Ela é assim, maior. Vem esse fuê com silicone aqui, aqui de inox. Ele é grande também, ó. Um fuê normal, tamanho normal. E vem essa outra aqui, que ela tem os furinhos no meio e ela é grande também. Então foram esse kit aqui com cinco utensílios de silicone, que eu comprei aqui pra minha cozinha também. Comprei esses medidores aqui, ó. Que ele é nesse tom de verde água. Acho que ele tá parecendo azul, mas ele é um verdinho. Ó. Ele é assim. E eu achei bem bonitinho, bem fofinho. E eu tava precisando, porque eu tenho um branco, mas eu deixo pra pegar arroz, essas coisas. Então eu comprei esse aqui, nesse tom, pra poder ornar aqui com a cozinha também, que eu tô dando um toquezinho de amarelo. Essa cozinha aqui de verde e rosa. Eu comprei essa botinha aqui de cerâmica, que na verdade é uma galocha que fala. Ela é assim, rosinha. Rosa bebê. E eu tava muito querendo, porque eu acho tão bonitinho pra enfeitar a cozinha. E daí eu comprei essa aqui, rosa. E eu coloco, gente, os utensílios dentro dela. Então acho que fica bem legal, né? Bem arrumadinho, fica bem bonitinho. Na lojinha enfeitesuamesa.com.br eu fiz algumas comprinhas de suplás. MDF pra poder arrumar a mesa. Também comprei guardanapos. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Eu comprei quatro bases dessas aqui de MDF. Tamanho é 33 centímetros. Então ele é assim, uma base normal. E comprei vários suplás pra poder montar a mesa. Comprei esse aqui nessa estampa linda, ó. De docinhos, tá vendo? Com fundo verde. Aí foi quatro de cada, tá? Que eu comprei. Comprei quatro bases de MDF. Quatro suplás desse aqui. Quatro desse aqui, que é uma estampa de cupcake. Que é meio com fundinho azul. Aí tem rosinha e amarelo também. Dois desse aqui de coração. Pra poder fazer um jantar romântico, um almoço. Pra mim e pro meu marido. Então eu comprei dois desse. Quatro desse aqui, ó. De poá rosa. Marrom com rosa. Quatro desse aqui com fundinho vermelho. Ele tem uns coraçãozinhos, umas florzinhas. É bem bonitinho essa estampa. E oito com essa estampa aqui de coruja. Que é bem fofa, ó. Sendo que quatro desse aqui, eu tô sorteando lá no meu Instagram. Vou deixar aqui na tela pra você ir lá conferir. Eu tô sorteando quatro suplás desse aqui de coruja. Quatro bases de MDF. Quatro guardanapos desse aqui, que eu também comprei pra mim, ó. Mas eu vou tá sorteando também pra vocês, ó. Que ele é nesse tonzinho de rosa, ó. Tá vendo? E quatro porta guardanapo desse aqui, ó. Prata. Que é pra você montar assim o seu guardanapo. Então vai lá no meu Instagram, que tá rolando sorteio bem legal. Procura a foto oficial. O sorteio é até dia 20 de dezembro. Então corre pra participar, porque tá bem legal. Tá, e como eu já falei, eu comprei quatro guardanapos desse aqui rosa. E quatro porta guardanapos desse aqui, ó. Na lojinha enfeitesuamesa.com.br foram essas as compridas. No ateliê Grace Brígido. Eu encomendei pra ela duas capas de botijão. E aí eu escolhi esse aqui, que é do Mickey, ó. Vermelhinho poar. Tem um lacinho amarelinho, preto. E aqui embaixo o barradinho também. É bem fofinho, gente. Eu vou fazer os paninhos pro meu fogão. Com esse tema aqui. Então acho que vai ficar bem legal. E eu adorei. A Grace trabalha super bem. Veio bem embalado, bem bonitinho. Costura perfeita. E também veio esse aqui. Ó. Que dele é rosinha de florzinha. Todo branquinho. Com esse cupcake caseado, ó. Que ela mesmo faz. Gente, amei. E aqui embaixo o barrado, a mesma coisa. Rosinha com as florzinhas branca. E olha, gente. Que coisa mais fofa é essa capa de botijão. Adorei. Tava querendo gravar primeiro pra poder usar. Porque, né? Vai que suja. Então agora eu já vou usar minhas capinhas de botijão. Então, gente. Foram essas as comprinhas que eu fiz aqui pra casa, né? Especialmente pra minha cozinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar o link das lojas aqui embaixo. Pra caso você queira comprar alguma coisa, o link vai estar aqui, tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.